O Design Gráfico no Fensha é um Advanced Diploma, é um programa de três anos. Hoje é um dos cursos mais populares entre os brasileiros e os demais estudantes internacionais, principalmente porque o Canadá tem muitas empresas relacionadas à área de produção de mídia, a estúdios de games, etc. E um designer gráfico hoje cada vez é mais solicitado no mercado. Então é um programa que possui dois termos de cópia, ou seja, no qual o estudante vai ter a oportunidade de estagiar numa empresa canadense e desenvolver os seus projetos gráficos. O leque de empregabilidade desse programa é muito grande. Empresas de mídia, empresas que trabalham com redes sociais, que são basicamente hoje todas as empresas, de propaganda, etc. A escola de design ainda possui outros cursos como animação, game design, etc. Então também é uma preparação para outras carreiras dentro dessa área de design gráfico. Basicamente o pré-requisito é a conclusão do ensino médio no Brasil e tem que fazer um texto e uma peça de design para ser admitido. Não necessariamente tem que apresentar um portfólio. Então basicamente um texto, porque eu quero fazer um programa e algum rascunho para a escola de design ver se aquele aluno tem a aptidão necessária para seguir para o programa. Todos os programas do Fanchel são elegíveis ao PGWP, afinal é um college público. Obviamente a duração do PGWP segue a regra do governo canadense. Se o programa tem duração até dois anos, esse PGWP é proporcional. E se o programa tem dois anos ou mais, aquele estudante que graduou no Fanchel é elegível para três anos de PGWP. O estudante brasileiro então pode contar com a ON Education para seguir com a sua aplicação para o Fanchel. É o nosso representante oficial aqui no Brasil. É importante aplicar com muita antecedência e seguir todos os passos do consultor da ON Education para chegar bem preparado no Canadá. Legenda Adriana Zanotto